Fogo Morto de José Lins do Rego Capítulo 6 da terceira parte do livro Este é o primeiro vídeo deste capítulo Os homens saíram da cadeia para serem ouvidos pelo juiz Vieram acompanhados pelos soldados do destacamento Vitorino acompanhava-os pelo meio da rua A sala de audiência se encheu de toda a gente da vila O juiz, na cadeira de espaldar, tomava os depoimentos Enquanto o escrivão, Serafim, anotava as falas dos pobres presos A cara inchada, a barba crescida, os olhos amarelos do mestre José Amaro impressionavam Quando o juiz interpelou-o, o velho falou com uma firmeza de aterrar A voz grossa, como de doente do peito, de olhos fixos num ponto Dava a impressão de uma raiva concentrada Atribuía à sua prisão a denúncia do negro Floripes do Santa Fé Estava em questão com o senhor de engenho e por isso sofrer aquela desgraça Perceba o seguinte Ao concentrar a sua raiva em uma pessoa só O Floripes e também um pouco ali o Laurentino O mestre José Amaro deixa de ver a realidade E deixa de ver as partes da sua dura realidade que são culpa dele mesmo Por exemplo, o fato dele negar o sítio do José Paulino E eu acho que isso a gente consegue experienciar na nossa vida muito frequentemente Se a gente não cuidar, não vigiar Pode acontecer muito bem isso Então tem lá o meu chefe O meu chefe que é rico, bem sucedido E que um dia me deu uma bronca E tudo, absolutamente tudo que eu faço Que acontece de ruim na minha vida Ou eu não dou explicação nenhuma E deixo esse sentimento de raiva mudo Que como é mudo, como não tem explicação nenhuma Vai se direcionar pra onde a minha raiva tá aparecendo Ou seja, pro meu chefe Ou explicitamente eu vou culpar o meu chefe E aí é claro A gente entende porque a raiva cega Seu doutor, eu não estou pedindo nada Posso morrer de uma hora para a outra Agora eu não vejo a precisão de fazer essa desgraça com esses dois homens O cego torquato sentado ao lado do mestre chorava pelos olhos cegos O negro passarinho tinha o rosto cortado de chicote E minava sangue do talho aberto Vitorino em pé ao lado dos presos não dava uma palavra Todos olhavam para sua figura Era um grande dia de sua vida Estava ali na defesa dos seus homens Teria que haver justiça para a causa que defendia Quando o juiz leu a petição de habeas corpus E que pronunciou o seu nome Olhou E que pronunciou o seu nome Olhou para a assistência a basbaque Todos estavam sabendo que ele não era um qualquer O tenente Maurício encontrava Homem pela frente O mestre José Amaro não se mexia Tinha-se a impressão de que era feito de madeira Todo teso, falando áspero O cego Torquato Conquanto a sua história arrancava lágrimas do sacristão Desculpe O cego Torquato Contando a sua história Arrancava lágrimas do sacristão Policarpo A fala mansa do cego Detalhou uma por uma As surras que levara Era um pobre homem que vivia da bondade dos bons cristãos E sem que nem mais faziam aquilo com ele O que podia um cego fazer contra os grandes deste mundo? Passarinho quase nada pôde dizer Era uma chaga A roupa suja cobria o seu lombo ensanguentado O tenente Maurício subira no trem para Itabaiana Era o sargento Zezinho que ficara com o comando da força Quando o juiz o viu no meio da assistência pediu que se retirasse Não permitia coação no exercício de suas funções Lá fora, por debaixo do tamarindo O sargento falava em voz alta Só não acabava com aquilo porque o tenente não estava ali Mas aquele velho Vitorino que se preparasse para uma boa sova Viu os presos saírem da sala de audiência E ficou uma fúria com o jeito do capitão Vitorino Afrontando a força com aquele sorriso de deboche Quis pegá-lo, mas se conteve No mercado os soldados não se continham Então deixaram que aquele velho gaiato se metesse A cavalo do cão Aquilo estava perdido Desculpe, aquilo estava pedindo um corretivo Duas horas depois O delegado Medeiros era procurado pelo oficial de justiça Com alvará de soltura para os presos Vitorino comprara fogos do ar E estava na porta do juiz soltando-os aos gritos O estampido das bombas arrastou a soldadesca Para ver o que era Quando viram o velho no meio da rua Com o tição na mão Em regozijo pela vitória Foram a ele Para com isso, velho cachorro E partiram para ele Vitorino recuou para a porta do juiz E levou a mão ao punhal O primeiro que partir é o derrubo Chegou o sargento e gritou para os praças Recolham-se Depois aproximou-se da porta do juiz E o doutor Samuel já estava na janela Doutor, o senhor deve dar cobro desse velho O tenente quando saiu me disse Sargento Zezinho, não toque no velho Eu sei que ele é parente dos homens da várzea Mas a tropa não pode ser debochada desse jeito Não estou debochando de ninguém, sargento Não sou homem de gaiatices Estou soltando os meus fogos pela vitória no foro O juiz riu-se E o sargento foi à procura do major José Medeiros Que queria falar com ele Receber a ordem do juiz para soltar os presos Mas ele não havia prendido ninguém O sargento pediu para esperar pelo tenente Que voltaria no trem das duas